Vocês homens já presenciaram a mulher de vocês ou a namorada de algum de vocês com o rosto todo lameado de argila? Tem argila verde, tem argila amarela, tem argila branca, tem argila preta, tem argila de toda cor. E vocês mulheres? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? É, muitas mulheres usam esse procedimento para dar uma embelezada no rosto. E tem muitos homens que usam também, só que a maioria dos homens não gosta de ficar contando que estão usando esses procedimentos. Mas você sabe por que é que as pessoas fazem isso? Se você não sabe, eu vou contar para você nesse vídeo. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição Alimenta e Sia. A indústria da saúde Brasil, argila, argila é muito usada principalmente nos salões de beleza. Isso mesmo. Por quê? Porque ela ajuda você dar uma boa tratada na sua pele. Isso não é coisa nova não, gente. O pessoal antigamente usava também essas técnicas. Usava argila e usava também barro. É, antigamente, lá bem no passado, o pessoal usava até enterrar o corpo no barro. Fazia uma lama e enterrava o corpo ali dentro do buraco cheio de barro, de lama mesmo. Mas que procedimento maluco é esse? Bom, não tem nada de maluco. Isso é chamado geoterapia. Na verdade, é uma terapia alternativa complementar, chamada geoterapia. Usado aí a terra para promover saúde, tanto da pele, quanto também de alguns outros órgãos do nosso corpo. Por quê? Porque quando você utiliza barro, quando você utiliza argila sobre o seu corpo, ela faz duas coisas importantíssimas. Uma é retirar toxinas do seu corpo. E outra é colocar minerais através da sua pele. Principalmente quando o pessoal usa isso em temperatura ambiente. 36 graus, mais ou menos. 35 graus, que é a mesma temperatura que tem o nosso corpo. Existem várias matérias que foram exibidas em redes de TV. Por exemplo, no Japão, em alguns lugares do mundo, onde tem águas vulcânicas, águas magnesianas, que o pessoal usa se enterrar na areia. E absorver esses minerais. Para você ver a importância do uso da terra como procedimento terapêutico. Um outro procedimento muito bacana, que também é uma terapia complementar usando a terra, é quando você anda descalço sobre a terra. Não somente você está tendo contato, e as toxinas podem sair quando você está em contato com a terra, mas no caso dos pés, somente a sola dos pés, é muito importante porque a terra funciona como um antioxidante. Isso mesmo, elétrons sobe e desce por você estar em contato com a terra, promovendo um efeito antioxidante. Inclusive, tem aí um cardiologista americano, que é o Steven Sinatra, ele escreveu um livro totalmente dedicado a essa coisa aí de andar com os pés no chão, que é chamado de earthen, você ter contato com o solo. Muita gente não tem isso mais hoje em dia, mas sim, isso funciona. E no caso da argila, é uma terapia alternativa complementar que muita gente usa, principalmente as mulheres, em conjunto até mesmo com muitos minerais e vitaminas. Pois é, se você não sabia disso, essa é uma ótima oportunidade para você dedicar ao estudo de terapias complementares alternativas, fazendo aí o nosso curso Naturopatia Clínica Avançada. São mais de 1.800 horas aula, são dois anos de curso. E no final desse curso, você vai estar aí apto para usar terapias alternativas complementares, tanto em você, como nos seus amigos, nos seus parentes, e fazer disso também uma profissão. Sim, a Naturopatia é uma profissão, e você pode ter aí a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, ou quem sabe você pode ter aí a sua loja de produtos naturais, para você vender produtos naturais para as pessoas usarem, tá? Terapias complementares alternativas estão, inclusive, aí dentro do cronograma do SUS, que já aprovou em mais de 29 terapias alternativas. Então essa é uma oportunidade para você se tornar um terapeuta naturopata. Você pode estudar nas modalidades de extensão acadêmica e também doutorado em Naturopatia Clínica Avançada. Os certificados serão emitidos por faculdades de nível superior, e o certificado de doutor em Naturopatia, ele é fornecido por uma faculdade americana. Você vai ter aí o título de doutor em Naturopatia, PHD em Naturopatia. O curso é apenas dois anos. Você vai fazer aí do conforto do seu lar, usando o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador, e no final desses dois anos, você se tornará aí um profissional da área da saúde natural, com certeza reconhecido, e pode trabalhar na Naturopatia, tendo a sua própria clínica. E o interessante é que você vai aprender como tratar doenças, e o mais importante disso é prevenção. Você pode ensinar os seus clientes, pacientes, a não ficarem doentes. Existem muitas disciplinas relacionadas a esse curso, inclusive, por exemplo, dietoterapia. Você vai usar a comida, você vai usar os alimentos, como terapias complementares alternativas. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e começar o quanto antes o seu curso. Invista em uma carreira que está crescendo cada dia mais no Brasil. Com certeza o seu futuro será promissor, porque as pessoas estão investindo cada dia mais em tratamentos naturais, ao invés de tratamentos químicos. Promovem muitos efeitos colaterais danosos, do que na verdade trazem algum benefício para o corpo. Obrigado. Obrigado.